A meio de novembro começam as festas de Natal, as celebrações, algumas que acontecem em companhias, outras em centros comunitários e outros estão por meios de comunicação. É por aí que vamos iniciar com a festa de Natal do Sol Português. O Jornal Sol Português celebrou o seu 31º aniversário e festa de Natal, com um jantar e entrega de placas aos colaboradores e patrocinadores. A festa de Natal iniciou com um jantar-bofé no Salão do Europa Catering. António Perino, diretor do Jornal Sol e Voice News, foi o mestre das cerimônias e agradeceu a todos presentes. Só porque este tem sido nada mais, nada menos que uma escola para a imprensa escrita. A prova disso é que há relativamente pouco tempo, e vocês, muitos de vós, sabem aquilo que eu estou a falar, como têm vindo a fazer ao longo dos anos a imitar aquilo que o Sol Português faz. Mas a verdade é só uma. Imbitações é uma coisa, e fazer igual ao Sol Português é outra, e até aos dias de hoje ninguém conseguiu. Alguns dos convidados foram apresentados por o Penino, que lhe entregou uma placa de agradecimento. Particularmente a imprensa, fora de Portugal, das comunidades, é ainda mais importante, porque mantém a língua, mantém a chama da pátria, mantém tradições, e é o respeito da própria comunidade que a reflete. Isso é muito importante. Aos empresários, aos sindicatos, aos artistas, aos jornalistas, que fazem um grande trabalho para mostrar tão bem o que nós somos, agradeço a todos, tudo o que fazem, todos nós fazemos a nossa parte, a aumentar o nosso estandarte lusitano, e eu agradeço, a minha família, o trabalho que vocês fazem, para todos nós. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos também. Todos os patrocinadores presentes também foram chamados ao palco. Terminou as cerimónias com a entrega das placas a toda a equipa do Sol Português. Portanto, eu agradeço à minha equipa estar sempre disponível, seja para aquilo que for, e são eles também que merecem os vossos aplausos. Um Feliz Natal a todos os colaboradores do Sol Português, assim como também à direção do Sol e também da Voice, e assim como também a todos os seus leitores, que são também muitos dos nossos amigos telespectadores. Vamos agora apresentar uma outra festa de Natal, é sempre em grande, e também no mesmo dia que é do Sol Português, é a festa da USRL, da Universal Restructuring, que pertence a um dos sócios, é o dono, é o Helio Leal, assim como também ele, é de lá que vão muitos dos convidados da ganadaria Sol e Toiros. A firma USRL, Universal Structural Restoration Ltd., de Helio Leal e Onófrio Calipo, organizaram mais uma vez a sua festa de Natal para os trabalhadores, contratores, família e amigos. O convívio decorreu no Salão do Ambience, com uma sala esgotada onde foi servido o jantar, seguido por o bailo com o do São Luso. Durante a noite houve um sorteio para a entrega das prendas. 7, 2, 1, 6, 5, 9. Wait to get, 7, 2, 1, 6, 5, 9. Às 11 da noite foi apresentado o serviço do buffet, de marisco, leitão, frutas e muitos doces. O que é isso? O baile continuou até à madrugada. Parabéns também à família Leal e também ao ONU, que todos os anos fazem esta grande festa para os seus colaboradores, os seus empregados e diferentes companhias com quem eles trabalham todo o ano. Já que temos a falar sobre esta família grande, com a grande tristeza que anunciamos a morte do Afonso Gomes, um dos capinhas, um dos amigos da festa brava da ganadaria Sol e Toiros, faleceu, muito jovem, com a idade de 44 anos. A toda a família, às nossas condolências. Vamos agora apresentar mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. É logo a seguir uma conversa que eu tive no nosso estúdio com o Pira Ferreira, consultor da imigração. Preste muita atenção porque ele tem algo de importante para dirigir a todos. com o Pira Ferreira, consultor da imigração.